Quem acompanha o trabalho aqui, Emerson Braz na área Tamo junto com o Danilo, né Danilo? Isso Vou chamar pra cá pra mostrar a foto do Danilo, o retrato dele aí Aí, tá bonito demais Quando vai num sítio aí, sabadão, vai estourar tudo lá É isso mesmo? Sim, sim, sim Tinha o seguinte, o pedido aí do Hilberto, né? Hilberto? Humberto Humberto do Acre Rio Branco, né? Rio Branco do Acre Ele pediu isso aqui pra mim, ó Se liga aí, galera, ó Ritmo de samba e redo Então eu vou estar explicando aqui pro Danilo Quer dizer, eu nem expliquei pra ele, entendeu? Ele vai ver se consegue fazer aqui sem explicação Vamos ver, né Danilo? Pra você, vê que você entende aí Da batida aí Pode fazer qualquer nota Fazer um sol maior, por exemplo, um sol, né? E já É, primeira Tenta fazer a primeira batida, né? É, ele tem errado aí Então aí Ele fez errado porque eu não expliquei pra ele, né? Agora eu vou explicar pra ver se for mais fácil, né? São sete batidas, né? Pode fazer Vai no cavaquinho que é melhor aí, meu irmão Seu cavaco aí Banjo afinou agora esse banjo aqui, né? Claro Quem quiser comprar esse banjo aqui, só manda um e-mail pra mim Emersonbrasas, arroba gmail.com Banjo bonitão, dourado Caixa de ouro, largão, bonitão, né? Zero bala, pode ser seu esse banjo, hein? Zero bala E o cavaco também da Oliver, né? Isso Mostra aí o cavaquinho pra rapaziada aí Cavaquinho bonitão da Oliver Esse aqui é dele, esse aqui ele já comprou Em suaves prestações, à vista À vista E outro cavaco da Oliver aqui pra rapaziada tá comprando também Baratinho Então vamos pra batida do Samirred aí O Gilberto, lá do Acre Que pediu aí, tá com dúvida aí Mandou e veio pra mim comprando a pochila Então são sete batidas, igual batida de cavaquinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Certo? Tem as partes que descem e as partes que sobem Samirred são sete batidas também Só que desce, sobe, desce e sobe Tudo ao contrário da outra Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza? Beleza? Vai lá, pegou aí Isso mesmo, né? Isso Aí tem a soltadinha A soltadinha é na quinta, né? Na quinta tem a soltadinha, né? Um, dois, três, quatro, cinco Soltou Sexta prende Sétima presa Beleza? Vai lá Faz isso Isso Um, dois, três, quatro, cinco Na quinta é soltada, né? Vai lá Um, dois, três, quatro Solta Solta Isso Vai ter coisa de novo É isso mesmo Então aqui na aula Vamos pra galera Tá tirando aí Um, dois, três, quatro Cinco a solta Sexta presa Isso, é o contrário, né? Sexta pra cima Sexta pra baixo É pra galera que tá tirando aí Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Não vai esquecer da soltada aqui Beleza? Um, dois, três, quatro Isso Sexta presa pra cima Subindo, sete Agora Essas dicas aí tem tudo na minha apostila Na segunda apostila Na segunda apostila minha tem Todas as sequências maiores Sequências menores Escalas Sol, dueto Improviso Batida de Samirredo Batida de Partido do Ó Batida de Axé Batida de Swing Repicada de Banjo Tem tudo lá Tudo em vídeo E PDF Compre lá, hein? Entra no site www.emersonbrasamistic.com.br Comercial bom, hein? Tá bom, hein? Agora é o seguinte Beleza Vamos supor que você pegou A primeira parte da batida Samirredo, né? Beleza Vai lá de novo E se você não conseguir soltar Você faz tudo preso mesmo Moleza É isso mesmo Aí a segunda parte da batida É a mesma coisa 1, 2, 3 1, 2, 3 Que é a segunda parte da batida de pagode Igualzinho Molezinho Vai lá Aí você junta a primeira com a segunda Faz isso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Isso Aí você vai pegando Não adianta o cara também querer ficar 5 minutinhos E já sai tocando Samirredo Porque isso aqui leva tempo Pra pegar a batida O jeito, né? Você pegou o jeito Você vai soltando Aí vai pegando o jeito Isso aqui É um pouquinho de Brasília E aí vai, né? Aí você mistura Partido alto Samirredo, ó Partido alto Samirredo Repicou Partido alto Samirredo Beleza, galera? Então vai devagarzinho Você vai selenando Começa devagarzinho 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza? Porque como é, ó? Valeu, galera Um abraço Se tiver alguma dúvida É só mandar um e-mail pra mim Pra comprar a posteira Em www.amirsonbrasamusic.com.br Valeu